Com a miséria, desce a ladeira, meu comado Segura a atenção do seu moço que o santo é de barro E sarro, dei volta pro mundo e voltei pra ficar e ficar Eu vi lá no fundo do poço, não posso dar mole pra não aguentar Quem toca a bobeira, engole poeira e rasteira até pode levar Malandro que sou, eu não vou me ensinar Sou o que sou E quem tentou deve ter que se machucar E não conseguiu Escorregando daqui e dali Malandreando eu vim vencer E no sufoco da vida foi que aprendi Malandro, malandro que sou Eu não vou me ensinar Sou o que sou E quem tentou deve ter que se machucar E não conseguiu Escorregando daqui e dali Malandreando eu vim vencer E no sufoco da vida foi que aprendi Mas eu vou, vou, eu vou, eu vou por aí E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandreando eu vim vencer É por isso que eu vou, eu vou, eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro, eu vou por aí Segurar Segurar Segurando o santo Seu moço que o santo é de barco Que sarro que eu volto a pluma e voltei pra ficar Eu vi lá no fundo do poço Não posso dar mole pra não aguentar Quem marca a bobeira, engole poeira As peiras até posso levar Malandro que sou, eu não vou vacilar Sou que sou E quem te pode me quitar Ninguém morra sem conseguir Escolhevando daqui e daí Malandreando eu me venci Pelo sufoco da vida foi como aprendi Malandro, malandro Malandro que sou, eu não vou vacilar Sou que sou, ninguém vai me mudar Ninguém tem dor, tem que revolar Sem conseguir Escolhevando daqui e daí Malandreando eu me venci Eu sou, eu não vou vacilar Oh, eu vou procurar Ih, rapaz Ih, meu irmão Esse mundo é meu É de esgrama Por isso que eu vou Oh, eu vou procurar Ih, sempre procurar Ih, esse mundo é meu Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu Lá, lá-lá, 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 lá-lá Tchau.